Fala galera, bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Andréa e você que está aí do outro lado dessa tela, você é super bem-vindo. Fica aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre batom. Muito bom, né? Eu amo batom e eu tenho certeza que você também. Então a gente vai falar sobre dois batons que eu comprei. Eu nunca usei essa marca aqui e vou trazer para vocês. Estou com uma expectativa boa que seja algo realmente que vale a pena e que seja muito bom. Mas a gente vai ver agora. Eu vou abrir junto com vocês. Os produtinhos em questão é esses dois batons aqui, da Jequiti. Você usa Jequiti? Você já usou esse tipo de batom aqui? Essas são duas marcas diferentes. Duas coleções diferentes, para falar a verdade. Marca Jequiti. Duas coleções diferentes. Você já usou dessas coleções aqui da Jequiti? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber se você usa Jequiti e o que você acha dos batons da Jequiti. Vai ser a primeira vez que eu vou estar usando batom Jequiti, tá? Esse que está aqui na minha boca não é Jequiti. Mas esses dois aqui são. Vou falar para vocês dez cores. Dessa linha aqui que se chama Elas Makeup, eu comprei o roxo chique, olha. Eu não sei se vai estar dando para vocês lerem, espera aí. Mas se não está dando para ler, eu estou lendo para vocês. Está escrito aqui roxo chique. E dessa coleção aqui, a Viva Disco, a Viva Disco, eu comprei o vinho Euphoria. Acho que não está dando para vocês lerem, mas é isso que está escrito aqui, olha. Vinho Euphoria. Vinho Euphoria. Vinho Euphoria. E aí, galera? O que vocês acharam dessas duas belezuras aqui? Gostaram das cores? Não gostaram? Gostaram? Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você achou, se você já usou, tá? Qual a sua experiência com essa marca aqui, Jequiti. Como eu já falei para vocês, vai ser a primeira vez usando, tá? E vamos ver. Depois eu vou trazer vídeos aqui, eu usando esses batons aqui. Hoje foi só as primeiras impressões. Mas mais para frente a gente vai gravar vídeos usando esses dois bebezinhos aqui, tá bom? Mas eu quero muito saber a sua opinião. Não vá embora sem se inscrever, sem deixar like, sem comentar e também compartilha, sem medo de ser feliz. A gente se vê nos próximos vídeos. Beijo. Deus abençoe a todos. Volte sempre.